Tudo bom pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e dessa vez vamos cobrir aí a quarta rodada, o quarto game do campeonato mundial de xadrez entre o Magnus Carlsen e o Jan Nepomniachi. E espero que vocês estejam curtindo. Se está curtindo o conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, é muito importante para o canal. E se você acabou de descobrir o canal, bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Não esquece de se inscrever e vamos que vamos. Mas agora, nesse quarto game, o Magnus tentou surpreender o Jan. O Magnus está de brancas e o Jan está de pretas. O Nepo está de pretas. E o Magnus joga Peão Rei. Eu confesso que não estava esperando o Peão Rei. Quem botou o Peão Rei nos comentários da partida passada? É só checar lá. Está difícil, assim, adivinhar o que esses caras vão jogar. E eu pensei que o Magnus ia surpreender o Nepo, mas essa foi a tentativa. Mas olha o que aconteceu. Peão Rei e agora todo mundo pensou que ia jogar cavalo C6. Mas o Nepo joga cavalo F6. Aqui, com certeza, o Nepo pegou o Magnus, porque isso é totalmente novo no repertório do Nepo. Raramente ele joga Petrofi, ou defesa russa. Então, aqui foi um ponto de exclamação para o Russo. O Russo conseguiu mesmo surpreender o Magnus. O Magnus, então, tomou a linha principal. E agora, nessa posição, cavalo C3 é a variante que deixa as possibilidades mais ricas atualmente na teoria da Petrofi. Mas o Magnus joga a clássica D4 aqui. E agora o Nepo manda D5. Não quis se arriscar, podia ter alguma surpresa. Aquela variante é mais nebulosa. E aqui o Magnus joga o Approach tradicional, que é Bispo D3. Depois faz o Rock'n'Roll. Olha lá, faz o Rock'n'Roll. Rock'n'Roll C4. O peão não pode capturar aqui, que cai o cavalo. Então, você mantém a tensão de peões. Agora, Torre 1. Torre na coluna. Bispo F5 mantendo o Pangaré em E4. Aqui o Magnus joga a linha de D3. Super teórica. Quem gostava bastante dela era o Anand. E agora as pretas defendem o peão de B7. Aqui o Magnus joga cavalo C3. Toma, toma, Dama toma F5. E aqui sim, aqui sim, o Magnus tinha a possibilidade de entrar numa linha caótica, que é Dama toma B7. É uma das linhas dessa posição teórica. Aqui as pretas voltam o cavalo, entregam a torre, mas aí tem esse Dama D7. E a partida continua aqui. É uma teoria, seria uma posição mais eletrizante para os dois, né? Mas o Magnus escolheu uma linha mais calma, que é simplesmente tomar esse Pangaré aqui. O Ian jogou B6. E agora, toma, toma e Dama B5. Dama B5, tirando essa passagem de cavalo aqui para chegar nessa casa C4 suculenta, né? Joga a Dama D7 e o Magnus poderia ter ido para um final mais calmo assim, mas o Magnus, ele escolhe jogar A4, A4 aqui. Mas o Ian estava muito preparado contra isso e acertou a sequência que é tomar essa Dama e imediatamente se livrar desse peão atrasado com A5, garantindo assim um peão passado aqui, apoiado. O Magnus se toma aqui, não tem muitas ambições esse lance, para falar a verdade. Joga a cavalo, toma A6 e está tudo tranquilo aqui essa posição. O Nepo tem esse peão aqui, ruim, mas o Magnus também tem esse. É uma posição de bastante equilíbrio. Então o Magnus aqui tentou jogar um pouco mais ambicioso e fez um plano que eu achei sensacional, porque está bem fora dos padrões convencionais. Olha o plano, cavalo H4, ameaçando cavalo F5, é lógico, né? E aí as pretas jogam G6, impedindo, e agora G4, com ideia de cavalo G2. E o cavalo vai chegar em uma dessas duas casas aqui, batendo no peão de D5. Então, achei sensacional essa tentativa de explorar a única fraqueza séria nessa posição do preto, que é esse peão de D5. E agora as pretas jogaram cavalo D7, cavalo G2 e o Nepo manda torre Fc8 já batendo nesse peão. Aqui o Magnus joga uma linha bem direta, que é trocar esse bispo, não tem o que o preto fazer, tem que trocar, trocar, tomar o peãozinho e o Magnus toma esse peão. E aqui nesse momento era interessante, porque olha como o Nepo está jogando também de forma conservadora aqui. O Nepo tem duas casas para ir com essa torre. Ele tem a casa D3 e a casa B3. A mais ambiciosa, B3, porque esse peão aqui vai ser bem mais difícil de você defender, né? Então, se jogasse aqui, o Magnus provavelmente teria continuado como na partida, torre 7. Tira o cavalo e depois de cavalo F6, olha lá, o Nepo tem que tirar o rei que estava em xeque e agora xeque joga e D5. E seria uma posição interessante e ele defende indiretamente esse peão porque tem duplo, né? Olha lá. Mas seria uma outra partida. A ideia das pretas agora era avançar e essa torre já está na casa certa para dar o xeque, né? Então, em compensação, o peão do Magnus também avança. Seria uma partida mais agressiva. Mas o Nepo não escolhe torre B3. Ele joga mais conservador que a torre de olho no peão passado do Magnus. Então o Magnus joga aqui, atacando o cavalo, torre na e7. O cavalo volta para f8 e agora cavalo F6, cheque, rei G7, cheque, joga e a dúvida era se a partida iria empatar por repetição de lances, né? Como vocês sabem, se a posição se repete três vezes, a partida empata. Então, será que ele ia ficar nesse cheque perpétuo? O Magnus joga D5, primeiro sinal que ele ainda quer tentar alguma coisa. A4, cheque, rei G7. E aqui, de novo, o Magnus tem a oportunidade de empatar, mas ele joga G5 esperando um pouco o empate. O Magnus tem essa característica, né? Ele nunca empata fácil. Ele sempre tenta achar algum detalhe na posição. O problema, o grande problema, é que aqui nessa posição que vocês estão vendo depois de A3, o Magnus gastou muito tempo no relógio. Muito tempo no relógio. Tipo, 40 minutos. O Nepo tem uma hora e tanto e o Magnus tinha 20 e poucos minutos no relógio. Por quê? Porque ele estava buscando algum detalhe. Qual que era o detalhe que ele estava buscando? Ele falou na entrevista. Ele estava querendo D6, ó. D6. Por isso que ele gastou tanto tempo. Porque se toma, tem duplo, né? E essa era a linha que ele estava querendo encontrar alguma coisa, mas de fato não tinha nada. Porque cavalo E6 iguala o placar aqui. D7 e torre D8. E aqui as pretas seguram o peão. Porque você não tem torre E8 nunca. Porque leva torre e toma peão. Então se toma aqui, toma aqui. Inclusive, para ser mais preciso, você antes de tomar, simplifica uns peões aqui, ó. Simplifica uns peões, troca mais um peãozinho e aí você joga. E vai ser um empate fácil. Então o Magnus viu o tempo no relógio e tal e falou, quer saber de uma coisa? Não achei nada. Vou ficar com esse empate mesmo. Cheque. Cavalo E8, cheque. Cavalo E6, cheque. Cavalo E8, cheque. E eles empataram nessa posição uma Petroff. Uma Petroff. Petroff é uma defesa de muito empate, né? E então o Nepo surpreendeu o Magnus nessa defesa aí. E vamos para a próxima rodada com o Nepo de Brancas. Então esse resultado foi muito bom para o Russo. Foi muito bom para o Russo. Vamos ver aí, aguardando as cenas dos próximos capítulos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se liga no canal. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas desse Mundial. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.